Dr. Lardes, estão perguntando no Instagram qual dos nossos aparelhos é o melhor para lipoaspiração de alta definição ou lipoaspiração HD? Rebeca, essa é uma pergunta bastante recorrente aqui na clínica por parte dos pacientes, mas que até os nossos cirurgiões plásticos amigos me perguntam bastante. Nós possuímos as mais modernas tecnologias para nos auxiliar nas lipoaspirações. Nós possuímos o vibrolipoaspirador, possuímos o VASER, que é a lipoaspiração ultrassônica, possuímos o Renuveon, que é para tratar a flacidez pelo jato de plasma de gazelio, e possuímos também o Body Tight, que é para tratar a flacidez através da radiofrequência. Todos esses aparelhos nas minhas mãos me ajudam a ter um resultado mais preciso, mais elegante, mais refinado, mas nenhum deles substitui o que é mais importante numa cirurgia, seja ela a lipoaspiração ou qualquer outra cirurgia, que é o cirurgião. O cirurgião tem que ter um bom senso de estética, um bom senso artístico, tem que saber marcar a musculatura de uma maneira adequada. Então, todos esses aparelhos são excelentes, mas nenhum deles substitui o cirurgião. Doutor, e você gosta da lipoaspiração de alta definição? A lipoaspiração de alta definição eu deixo ela restrita para casos bem específicos da minha prática diária. A minha preferência, com certeza, é a lipoaspiração de moderada definição, pois eu acho que esses resultados são mais naturais e mais elegantes.